Programa Circulação chegando aqui na tela da SWTV já em ritmo de carnaval A matéria que nós estamos gravando hoje é o famoso abre alas, mas isso só na semana que vem Olha só, não sai daí que nos próximos 30 minutos tem muita coisa legal aqui no Circulação E começa o programa Circulação aqui pelo canal SWTV Agora estamos em HD 527 digital pela NET Hoje vamos chamar nossas matérias do famoso e tradicional carnaval abre alas aqui do Clube de Campo A matéria completa só na semana que vem, mas eu quero deixar vocês com gostinho que quero mais Dá só uma olhada na animação dessas pessoas, legal né? E o programa Circulação chega ao fim Hoje chamamos as nossas matérias do famoso carnaval abre alas aqui do Clube de Campo Matéria completa e na íntegra só na semana que vem Perdeu uma de nossas matérias? Entra lá no nosso canal no Youtube ou então na nossa fanpage no Facebook Quer ficar com o gostinho de quero mais? Então dá uma olhada na animação que você vai ver na semana que vem, olha só Atravessamos o deserto do Saara O sol estava quente e queimou a nossa cara A lá na 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri